Sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, se você ainda não for inscrito, inscreva-se e seja muito bem-vindo também. Então pessoal, esse vídeo aqui é como se fosse um react que fala para... Porque um dos nossos opositores, ele me acusou ontem de uma coisa, então vou mostrar para vocês aqui. É o Sem Perfi, acho que os terraplanistas mais antigos conhecem ele. Então ele vem há muito tempo tentando destruir com a Terra Plana, mas assim, o único que consegue destruir a Terra é quem criou ela, o Criador, lá no Apocalipse. Então, bom, ele pegou esse meu vídeo aqui, de um ano atrás, e fez um vídeo ontem me acusando, que eu fiz esse vídeo atrás de visualização, um ano atrás. Eu até errei nesse vídeo, mas na época, na minha mente, eu não estava falando uma coisa errada. Porque assim, eu mostrei um totem que fica na base japonesa, na borda do mundo, e tem várias plaquinhas grudadas, pregadas, né? E numa delas fala assim, ó, Domo fuji a mil quilômetros. E eu falei, ó, eles estão mostrando onde está o Domo. Hoje eu não creio que o Domo esteja tão perto assim, tá pessoal? Eu creio que da borda até chegar ao Domo são milhares de quilômetros, baseado na informação do almirante Richard Beard. Porque se a gente for pensar, ele falou que existem terras na borda do mundo maiores que os Estados Unidos. Eu fiquei pensando, mas peraí, de uma costa a outra, né, do Pacífico ao Atlântico, os Estados Unidos têm mais de mil quilômetros. Então, se ele falou que essas terras são maiores que os Estados Unidos, o Domo fica muito mais longe da borda, né? Então, se é o caso, se eu errei aqui, né, hoje o meu pensamento é outro, eu até apago esse vídeo aqui, para mostrar que eu não estou atrás de visualização, tá? Eu fiz um ano atrás desse vídeo, daí ele fez o vídeo ontem me acusando, tá pessoal? Então, eu vou mostrar uma curiosidade aqui, ó, para ver se muda o pensamento dele, né? Eu sei que ele vai estar assistindo esse vídeo, eu não tenho nada contra a sua pessoa sem perfil, muito pelo contrário, eu acho que assim como você, nós também merecemos, né, respeito, né? Nós temos que debater a ciência, né, e não pessoas. Então, vou te mostrar uma coisa aqui, ó, olha só, olha só galera, a Antártida, pessoal, ela é o lugar mais alto que existe no plano terrestre, tá? O que que eu quero dizer com isso? A gente chega na borda, né, a qualquer lugar ao sul, tu vai chegar na borda. A borda, ela tem ali seus 25, 30 metros, lugares mais altos, lugares mais baixos, né? Mas é nessa média, 25 metros de altura. Tem um vídeo no meu canal auxiliar, o Terraplana Evidências 91, que mostra um navio chegando e eles largam os equipamentos com guindaste. Tem um guindaste no navio, né? E a borda é tão alta que eles não conseguem alcançar ela pela proa do navio. Então, eles usam guindaste. Eu posso deixar na descrição pra vocês verem a altura que ela é, né? Então, a gente consegue calcular mais ou menos ali, né? Ali, pô, mais de 20 metros só tem de altura. Então, assim, depois da borda, então a gente tem essa altura na borda, tá? Depois, pessoal, a borda, ela vai aumentando ainda a altura dela. Tem lugares na Antártida que chega a ter 4 quilômetros a espessura do gelo. 3 quilômetros a espessura do gelo. E ainda tem as montanhas. E os cientistas, olha que interessante, eles dão nomes a essas montanhas de Domo. Assim, uma referência clara ao Domo. Por que que eles dão nome a essas montanhas de Domo em um lugar onde nós, traplanistas, afirmamos que existe o Domo? Né? Por exemplo, ó, Taylor Domo. O certo seria chamar Taylor Mountain. Montanha Taylor, né? Ó, outra aqui, ó. Sipo Tomo. O certo seria chamar Mountain Sipo, Sipo Mountain, né? Olha aqui, ó. O Domo Fuji, ó, o Domo Fuji aqui, tá? O Fuji é uma montanha sagrada no Japão. Então, eles encontraram uma outra montanha e deram o mesmo nome, né? Uma homenagem a essa montanha que eles consideram sagrada no Japão. Mas, então, por que que eles não colocaram Monta e Fuge? Por que que eles colocaram Domo? Assim, pessoal, Domo Celeste, Cúpula Celestial, Firmamento, Abóboda, significa tudo a mesma coisa. Né? Então, olha aqui, ó. Domo Argus. O certo seria Montem, Argus, né? Argus Montem. Ó, Domo Mur. Não é Ademir, Mur, viu? Domo Mur, né? Puxa vida, né? Então o certo seria, Mur, Montem, né? Alguma coisa assim. Ó, Nunatak Domo. Estranho, né? Nunataki. Nunataki significa uma montanha coberta de gelo, se eu não me engano. Mas por que colocar, então, Domo? Martin Domo. O certo seria Martin Mountain. E assim vai indo. Olha esse aqui. Domo Titã. Nós sabemos que na Antártida existem os Anjos Caídos, que eram chamados de Titãs. Na era pré-diluviana. Uma alusão, né? Esses Anjos Caídos que estão aprisionados na Antártida. Mas que Domo. Qual e Dome? Domo. Burmaster Domo. Tinsel Domo. Dobson Domo. Venture Domo. Jingle. Jingle, acho que é assim que se fala. Domo. Esse aqui eu não vou pronunciar para não passar muita vergonha aí. Olha aqui, Domo Frustração, né? Esse aqui é uma montanha, tá? Que eles tiveram dificuldade de passar por ela, deles tiveram que esperar um ano, né? Até a próxima primavera. Então eles ficaram frustrados e deram o nome a essa montanha de Domo Frustração. Vrana Domo. Domo Vrana. Cúpula. Como eu falei, cúpula também significa Domo. Abóbora. Lamekin. Alguma coisa assim. Perse Domo. E Domo Talos, né? Certo seria Talos Montem, né? Então, por que essa referência ao Domo na Antártida? Como eu falei, um lugar que a gente afirma que existe o Domo, né? Isso aqui, Antártida não é isso aqui. Não é esse continente aqui, é o antípode aí do globinho dos astrônomos. Não é. Nós temos fatos históricos, fatos históricos, né? Como o Joshua Slocum, que circunnavegou o plano terrestre e no final aí de três anos ele tinha percorrido mais de 85 mil quilômetros. Ele é considerado uma lenda pelos velejadores. Até hoje ele inspira pessoas a abandonarem as suas casas e irem morar nos oceanos, nos seus veleiros. Temos a circunnavegação do James Clark Ross, James Cook. Eles percorreram mais, uma distância maior ainda. Chegaram a percorrer 65 mil milhas náuticas. 90 mil quilômetros, porque eles estavam ainda mais ao sul. Eles bateram muitas vezes na borda. Porque eles estavam tentando circunnavegar a Terra como o globo sugere. Só que eles nunca conseguiram, eles sempre batiam na borda. Então, sem perfil, eu não tenho nada contra a sua pessoa. Como eu falei, assim como todo ser humano, você merece respeito. E nós também. Nós também merecemos respeito. Então, para te provar que eu não estou por view, eu vou apagar aquele vídeo ali, porque eu errei. Mas isso foi um ano atrás. Eu tenho que fazer um vídeo ontem, falando que eu fiz esse vídeo de um ano atrás, querendo visualização. Mas no meu coração, eu achava que o domo era aquilo ali, a mil quilômetros de distância. Então, pessoal, nós temos que debater ciência, não pessoas. Então, muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo, pessoal. Um forte abraço. E aí Obrigado.